Olá, muito bem-vindo a mais uma aula do nosso Desafio 2X. Eu sou Conrado Adolfo e nessa aula a gente vai falar sobre indicadores de sucesso do seu negócio. O que significa isso? São números que você tem que ter no seu negócio. Se você não tiver esses números no seu negócio, você não sabe nem para onde você está indo. Aliás, você nem sabe se está crescendo ou quebrando. Você está cego numa pista a 200 por hora sem saber para onde você está indo. Não tem muita chance de isso dar certo, não é verdade? Então, vamos lá. Toda empresa tem que ter indicadores de sucesso. Vou colocar quatro indicadores aqui que são cruciais para o seu negócio. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando você vende, geralmente você tem um cliente. Esse cliente, ele vê alguma comunicação sua, ou seja, ele vê alguma mensagem sua. Se você não assistiu a aula passada, assista. Porque ela é crucial para você entender o que eu vou falar aqui agora. Então, ele vê uma mensagem sua e aí no final ele compra ou não. Então, aqui, digamos que ele compre. E ele pode comprar. Se você assistiu a aula passada, você sabe que você tem que ter recorrência no seu negócio. Como é que você traz o seu cliente para comprar várias vezes de você? Então, aqui é o cliente comprando várias vezes. E uma outra coisa é, quanto mais vezes o seu cliente ideal compra de você, a tendência é que ele compre produtos cada vez com mais alto valor, com mais alto ticket. Então, isso aqui é a recorrência. O mesmo cliente comprando de você várias vezes. Cliente ideal, vê a mensagem e compra de você. Então, vamos lá. Alguns indicadores importantes aqui. Primeiro indicador é, para você apresentar a sua mensagem para o cliente, você teve um custo para fazer com que a mensagem chegasse até o seu cliente. E isso aqui é o funil. Lembra disso? Lembra a última aula? É o funil. Você tem um custo para fazer a mensagem chegar. Ah, mas Conrado, eu não tenho custo nenhum, não. Eu não anuncio, não faço anúncio, não faço nada. Na verdade, o que eu faço é que eu tenho um ponto comercial bom. As pessoas passam na frente, entram e eu não tenho nenhum custo. É verdade, você não tem nenhum custo. Então, vamos explicar isso daí. Você tem um ponto comercial bom. Ótimo. Quanto que custa o aluguel que você paga nesse ponto comercial? Talvez você fale para mim o seguinte, Conrado. Me custa R$14.000 o ponto comercial aqui. Ok. Quanto que custa a mesma metragem do seu ponto comercial em uma rua que não passa ninguém, ou que passa muito pouca gente aí perto de você? Mas uma rua, umas três ruas para trás, uma rua mais escondida. Ah, Conrado, custa R$4.000. Tá bom. Isso quer dizer que você está pagando R$10.000 por mês, todo mês, como custo fixo, como divulgação do seu estabelecimento. Então, digamos que você tenha uma loja de eletroeletrônicos. Você paga R$14.000, sendo que você poderia pagar R$4.000. Você está pagando R$10.000 de divulgação. Porque se você não estivesse nesse ponto comercial que as pessoas passam em frente, você não teria essa divulgação. Então, você paga sim, tá? Ah, Conrado, na realidade eu não pago porque a minha empresa vive só de indicações. Tá bom. Então, você tem dois problemas. O primeiro é, você não controla as indicações. Você não controla. As pessoas que chegam até você por indicação, se você em um mês quer dobrar as suas vendas, você não consegue, porque você depende só das indicações. Segundo problema, você não tem controle sobre a sua receita. Não só você não controla as vendas que você faz, como você não controla a sua receita. Em um mês você faz R$100.000, no outro mês você faz R$30.000. Ou então, no mês você faz R$2.000, no outro mês você faz R$8.000. Você não controla a receita. E se você não controla a receita, você não tem previsibilidade no seu negócio. Você não tem uma coisa chamada receita previsível. Você tem que ter previsibilidade no negócio para que você tenha segurança de investir. Como é que você vai investir no mês que vem? R$30.000 comprando uma máquina nova ou contratando mais gente? Se você não sabe se aquele dinheiro vai entrar ou não, você acaba andando com o freio de mão puxado. Você acaba andando devagar pelo medo, pelo medo de investir. Você não tem noção da sua receita no mês que vem. Então você tem que ter controle da sua demanda, controle do quanto que entra de dinheiro. Isso é importantíssimo. Então, se você tem um ponto comercial, você investe sim. Se você tem indicação, talvez você não invista. Mas isso não é um bom sinal. É importante que você invista sim para você ter ROI positivo. Ou seja, retorno sobre o investimento. Você investe para ter um retorno maior do que aquilo que você investiu. Então aqui, você tem um custo para fazer a mensagem chegar até o cliente ideal. E o custo pode ser um anúncio numa revista. O custo pode ser um anúncio na TV local. Pode ser Facebook. Pode ser Instagram. No Instagram, existe um custo para você fazer... Ah, mas Conrado, eu não pago nada. Na realidade, eu ponho um post no Instagram, mas eu não promovo aquele post. Eu simplesmente coloco lá. Tá bom. Tem alguém colocando esse post para você ou é você mesmo que está colocando? Se tem alguém colocando aquele post para você, existe um custo de salário. Para começar, essa pessoa ganhou um salário. Se é você mesmo que está colocando, você tem uma coisa chamada custo de oportunidade, custo de hora. Porque você poderia, naquele momento que você está lá colocando o post, você poderia estar pensando em como fazer o seu negócio crescer. A sua empresa escalar. Por exemplo, você está assistindo essa aula aqui. Enquanto você está assistindo essa aula, você não está fazendo outra coisa. Enquanto você está colocando um post no Instagram, você não está fazendo outras coisas. E se você é o dono do negócio, se você é o empresário, o seu principal papel é pensar como que eu faço a minha empresa crescer de maneira lucrativa e não colocar post no Instagram. Tem que ter alguém para fazer isso. E se tem alguém, tem salário. Ou você está pagando isso com o seu tempo e ele é muito valioso, ou você está pagando o tempo de alguém, que é o salário de alguém. Então, de qualquer maneira, tem custo sim. O que você tem que pensar é o seguinte, quanto que é esse custo para você calcular o primeiro indicador? Então, o primeiro indicador é o que a gente vai chamar de CPA. O que é CPA? Custo por aquisição? Já falei na última aula. Se você não assistiu, assista. Então, o primeiro indicador é o CPA. O que é o CPA? Quanto que custa uma venda? Por exemplo, digamos que eu fiz um anúncio numa revista. Eu gastei mil reais. Mil reais. Botei lá a anúncia da revista. E aquela revista me trouxe um cliente. Um único cliente. Quanto que me custou essa venda? Por que custou? Eu gastei para fazer aquela venda. Se eu não tivesse gastado, eu não faria aquela venda. Quanto que me custou aquela venda? Mil reais. Então, eu coloquei um anúncio de revista de mil reais e eu fiz uma venda. Então, aquela venda me custou mil reais. Teve um custo. Teve um custo pela aquisição do cliente. Esse é o CPA. Custo por aquisição. Ah, Currado, eu nem sei quanto que eu tenho de CPA, porque eu invisto num monte de lugar e aparece um monte de cliente. Tá, então faz o seguinte. Pensa em todo o custo que você teve ou investimento que você teve ao longo do mês com tudo que você investiu para fazer com que as pessoas te conhecessem, viessem até você. Pode ser, inclusive, o aluguel do seu estabelecimento comercial. Ah, eu investi 20 mil reais no total. Quantas vendas você fez? Ah, eu fiz 40 vendas. 40 novos clientes. Ok, então o CPA é de 500 reais. Então, para cada venda, para cada cliente novo, você gastou 500 reais. Por que isso é importante? Porque o nosso segundo indicador, o segundo indicador é o que a gente chama de ticket médio. O que é o ticket médio? É quanto que, mais ou menos, na média, custa o seu produto ou serviço. Ah, Conrado, o meu produto ou serviço custa, em média, 300 reais. Pô, legal. Então, você gastou 500 reais, naquele nosso exemplo anterior, para vender 300 reais. Você está perdendo dinheiro. A cada venda, você está quebrando. Você está mais perto da falência. Por isso que você tem que saber quanto que é o CPA, quanto que é o ticket médio, para você saber se, nesse duelo aqui de CPA e ticket médio, você está ganhando ou perdendo dinheiro. Primeiro, CPA e ticket médio são dois indicadores importantíssimos. Eu controlo todo santo dia quanto que é o meu ticket médio e quanto que é o meu CPA. Eu tenho uma empresa de 40 pessoas e 40 pessoas aqui internamente. Tem mais algumas lá de fora também, trabalhando externamente, remotas. Então, eu tenho que controlar quanto que é o meu custo por aquisição de cliente, porque todos os salários, toda a estrutura que eu tenho aqui, ela está contando nisso. Aqui, no caso, você pode fazer o custo por aquisição só de investimento em propaganda, em anúncios. Mas existe o custo do negócio como um todo, que você vai pagar o custo fixo através da tua margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Se eu vendo essa caneta, digamos que eu seja um comércio, eu vendo canetas, e eu compro essa caneta por, sei lá, por 15 reais da fábrica ou então de um atacadista. Se eu compro a caneta por 15 reais, então eu vou vender essa caneta por quanto? Digamos que eu venda essa caneta por 25 reais. Isso quer dizer que eu estou ganhando 10 reais na venda da caneta. Essa é a minha margem de contribuição, que é o que vai pagar o meu custo fixo, que é o que vai pagar imposto e por aí vai. Tudo bem? Então, isso é importante você saber. Eu estou resumindo bastante aqui a conta, tá? Só para você entender o que é a margem de contribuição. E é essa margem de contribuição que é o dinheiro que entra no seu bolso. Então, a tua margem de contribuição tem que ser maior do que o CPA. Não só maior do que o ticket médio. Porque no ticket médio eu tenho o meu custo do produto, por exemplo, se eu sou uma revenda, e eu tenho o lucro. Esse lucro aqui é o dinheiro que sobra. Então, esse lucro tem que ser maior do que o meu custo por aquisição de cliente. Esse é o segundo indicador. Agora, existe um terceiro indicador também. O terceiro indicador é o seguinte. Por quanto tempo essa pessoa compra de mim? Ela compra de mim por um ano, em média. E para um cliente que eu consigo, quanto que eu vou ter de receita dele ao longo de um ano? Ah, eu vou ter mais ou menos... A primeira venda ele faz de mil reais, mas geralmente ao longo do ano inteiro ele gasta dez mil reais. Ok, esse é o meu Life Time Value. Ou seja, o valor que o cliente me dá enquanto ele tem um tempo de vida como cliente. É a receita do tempo de vida como cliente. É o LTV. Em um ano ele me dá dez mil reais. Em cinco anos, geralmente ele fica comigo, ele me traz cinquenta mil reais. Então, você tem que ter o LTV. Porque a longo prazo, o que conta não é o CPA, não é a venda do curto prazo. É o LTV. É a venda de longo prazo. Porque você sabe que mesmo que você tenha um CPA de mil reais para um cliente, sendo que o teu produto principal, a tua primeira venda é de 500 reais, ticket médio de 500 reais, e você está perdendo dinheiro porque o CPA, o custo, é maior do que o preço do produto, você sabe que uma vez que você tem esse cliente, ao longo do tempo você vai ganhar mais dinheiro com ele sem ter que anunciar para ele, desde que você tem relacionamento com ele, que é da última aula que a gente falou do WhatsApp, que é você listar os clientes para você ter contato com ele. Então, esse indicador você tem que ter. A tua lição de casa vai ser levantar esses indicadores da sua empresa pra você começar a fazer as contas pra saber onde que você está e o quanto que você vai escalar o seu negócio. Porque senão, você vai falar o seguinte, Conrado, eu não sei se eu dobrei ou não o meu faturamento, porque eu não sabia quanto que era meu CPA, meu ticket médio, meu LTV, porque não adianta dobrar só receita, tem que dobrar lucro também. E agora, vem um indicador mais importante, vou até colocar de uma outra cor aqui, que é o ROAS. O que é o ROAS? ROAS é Return Over Advertising Spent, ou seja, o retorno sobre o gasto em propaganda. Ou seja, quando você coloca mil reais em anúncio, quanto que volta? Quanto que volta em termos de quantidade de vendas? Ah, eu coloco mil reais em anúncio e voltam dois mil reais. Então, você tem um ROAS de um. Eu vou explicar, como é que você calcula o ROAS? É a receita que você tem, menos o custo, tudo isso dividido pelo custo. Então, dois mil menos mil, dividido por mil. Dois mil menos mil, mil dividido por mil, um. Então, o seu ROAS é um. O ROAS é quanto que sobra no seu bolso para cada um real que você investe. Se eu invisto um real e voltam dois, eu pago esse um real aqui, porque eu tenho que devolver de onde ele saiu, e aí eu fico com um real. Se eu invisto um real e volto um quatro, eu pago esse um real aqui, que eu tenho que devolver, e sobra um três reais. Esse é o meu ROAS. Esses indicadores você tem que saber. Então, a sua lição de casa hoje é você levantar os números do seu negócio. Levantar quanto que é o teu CPA, custo sobre a aquisição de clientes, quanto que você gastou e quantos clientes você ganhou. O teu ticket médio, por quanto que você vende o seu produto. O seu LTV, o seu Lifetime Value, ao longo de um ano, dois anos, três anos, cinco anos, quanto que o seu cliente te dá de receita. E quanto que é o teu retorno sobre investimento em propaganda. Você tem que levantar esses quatro indicadores. Tem vários outros, lógico, mas esses quatro são indicadores para qualquer negócio. Eu olho para esses indicadores todo o dia. O tempo todo, o dia inteiro. Eu fico olhando para eles, para saber se o indicador está subindo, está descendo, se eu estou tendo um retorno maior ou menor. Porque, no final das contas, é isso que faz a empresa crescer. Um retorno sobre investimento maior. Então, aqui, você vai levantar esses números e as dúvidas. Escreva aqui embaixo. Comente o que você achou da aula. Escreva aqui as suas dúvidas. Escreva aqui o seu ROAS, para você ter comparação entre ROAS. Um ROAS de três está ótimo. Geralmente, o ROAS não é medido em números como um, dois, três, quatro. É medido em percentual do tipo, Conrado, para cada um real que eu coloco, volta um real e vinte centavos. A minha margem é de 5%. Então, você tem que pensar, espera aí, será que eu estou no negócio certo? Será que eu estou fazendo certo o meu negócio? Você existe em diversas maneiras de fazer certo o seu negócio. E você vai medir se você está fazendo certo ou não, se você está aumentando ou diminuindo o teu ROAS, o teu retorno sobre investimento em propaganda. Eu não vou colocar ROE aqui, porque ROE envolve a empresa inteira. Eu falei ROE inicialmente, só para facilitar a linguagem. E se eu falar ROE, saiba que eu estou falando ROAS, que é o retorno sobre investimento em propaganda. Assista essa aula várias vezes, coloque as suas dúvidas aqui embaixo. Conrado, não sei o que é ROAS. Digita no Google. ROAS, estou falando aqui para você. Não sei, não entendi a fórmula. Digita no Google. Então, pergunta aqui embaixo. LTV é a mesma coisa. Tudo bem? Então, essa é a sua lição de hoje. E nós vemos amanhã. Um grande abraço e até a próxima.